E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre uma grande perda que chega na casa de Cristiano Ronaldo, o grande jogador que fez história em vários clubes famosos. Hoje ele está passando pelo seu momento mais difícil, pois é, Cristiano Araújo usou as redes sociais hoje para fazer um triste anúncio. Vejam só, na publicação o jogador de futebol explica que um dos gêmeos que sua mulher, Georgina Rodrigues, estava esperando infelizmente morreu. Vejam só, a gravidez de gêmeos foi anunciada em outubro de 2021 e segundo as informações da emissora portuguesa SIC, a morte aconteceu no parto e somente a menina sobreviveu. É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê, é a maior dor que qualquer pai pode sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento como alguma esperança e felicidade, escreveu o atleta do Manchester United. Gostaríamos muito de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Olha aí pessoal, infelizmente uma notícia urgente para vocês aí, tá bom? Que a esposa de Cristiano Ronaldo acabou tendo um parto difícil e perdeu essa criança que viria como um gêmeo de outra. Infelizmente aí, vamos deixar as nossas condolências a esse grande jogador aí que está passando por esse momento tão difícil. Se você é fã dele, também deixe aí nos comentários aí sua mensagem de apoio e força. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Washington Esboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.